Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês sobre FIFA 22 Nesse vídeo aqui de hoje galera, vou tá ensinando pra vocês aí como jogar com dois controles Pra deixar a configuração aí correta Vou deixar o Nikard aí, a configuração pra tá deixando o seu controle igual o PES Muita gente tá migrando aí do PES né, para o FIFA É um comando bem simples, vai deixar igualzinho, idêntico, ok? O comando aqui galera, vai ser bem simples Vou aqui, o meu já tá salvado, o meu controle Lembrando que o seu controle, as suas configurações, você tem que ter uma conta logada na internet Se não tiver logada, você vai ter que fazer isso aí sempre manualmente quando for tá ligando o seu jogo, ok? Aqui vou tá puxando o controle pro lado direito E o meu como já tá certo, vou dar um X ali pra pronto Aqui ó, vocês vão ter que criar uma opção galera No FIFA 22 aqui, geralmente joga eu e mais três pessoas Ou seja, eu tenho que configurar três tipos de conta O ideal é fazer cada um aqui três conta Vamos lá, vou escolher aqui ó, o nome existente Criar um novo nome, escolher um nome vinculado Vou vir aqui ó, no segundo, criar um novo nome Vou tá colocando aqui o nome do Diego, que é o nome do meu cunhado Vou colocar aqui ó, Diego Terminei, coloquei o nome, a gente vem aqui na opção azul Vinculei o nome aqui E agora vamos em opções, a gente pode vir em opções e personalizar controles com o triângulo Vou aqui em opções primeiro, ó Vocês tão vendo aqui ó, se vocês quiserem mudar o nome Só vocês virem em opções ali, ok? Então vamos lá, pra mudar o controle vocês vão apertar o triângulo Pra configurar o controle, na verdade Algumas opções aqui, deixa eu voltar aqui Algumas opções aqui, eu já mostro pra vocês lá no vídeo, editando o controle Então isso tudo aqui, não vou tá mexendo Do jeito que tá aqui, eu vou deixar Só vou tirar algumas coisinhas aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver lá no começo Controle, chutes automáticos, finalizações calibradas, cercada, defesa, treinador aqui ó Essa daqui ó, tá ocultar, vou tá deixando aqui o treinador Finalização calibrada, não Indicador de próximo jogador, não E o restante aqui, não vou mexer Algumas coisas que vocês podem tá acompanhando no outro vídeo, no primeiro vídeo que eu vi Que eu fiz Aqui agora o principal fundamento da configuração Você vai apertar R2 Vocês tão vendo a setinha ali ó, clássico Vocês vão com a setinha pro lado direito, você bota ali alternativo No momento que você fez isso dali ó, colocou alternativo Já vai ficar praticamente 90% igual o Pace O que vocês vão fazer ó, temos a opção modificador de chute colocado e Pique Você vai apertar o X nele e vai colocar aqui ó Você vai bater colocado com R2 e vai correr com R1 Igual no Pace, não tem segredo Vamos supor que meu cunhado aqui gosta de jogar na seta Aqui ó, mover jogador é o L, que é o analógico esquerdo Vocês apertem X e bota aqui na setinha Agora ele vai movimentar o jogador dele com a setinha Não, mas ele joga com o analógico Então vou inverter, vou apertar o X, invertir Terminei aqui a opção de ataque Lembrando que aqui a opção de ataque, tá galera? Bola enfiada, bolinha, cruzamento, chute, quadrado, X, passe curto, de cabeça Finalizamos aqui, R2, vamos apertar o R2 E aqui tá a configuração de defesa Aqui você não vai mexer em nada Modificando lá no ataque, já modifica aqui na defesa Como vocês podem ver ó, o R1 aqui tá pra correr também na hora de defender O mudar jogador com L1, quadrado, dividido, empurrar e X Essas duas opções aqui galera, se fosse eu, eu ia inverter O dividido, eu gosto de dividir e empurrar com X E o conter com quadrado Eu ia inverter, porém como não sou eu que vou jogar nesse segundo controle Vai ser o meu cunhado, vou finalizar desse jeito Finalizei, aperto bolinha, ali onde tá vazio, aperto X Terminei Aqui agora, vamos supor que eu vou criar outra conta com outro nome E aqui que a gente vamos fazer ó, vamos vir aqui ó, trocar nome Vamos aqui ó, criar um novo nome Deixa eu criar um outro nome aqui O nome do meu irmão Deixa eu colocar aqui, Fábio Vamos colocar aqui, Fábio Finalizei Apertei ali o X ó Pronto Porém, como eu criei outra conta Vou ter que configurar o controle do jeito que ele joga Beleza? E aqui ó, as opções, elas ficam do zero novamente galera ó Vocês tem que vir aqui, ocultar, finalização calibrada Vocês vão olhar isso daí E esse indicador de troca de jogador São uma das duas coisas aí que a gente sempre troca no começo Aquele mesmo procedimento, R2 Pra botar lá no ataque Você puxa a setinha A setinha normal né, pra direita Bota ali alternativo E já vai inverter aqui tudo ó Passe por cima Chute Passe curto de cabeça com X E nananã E o restante aqui Aí aqui, neste caso A gente vai mudar novamente ó O R1 pelo R2 Aqui o meu jogador Ele já joga deste jeito Vai ficar assim mesmo Terminamos o ataque Vamos pra defesa E aqui novamente ó Este jeito aqui ele joga Eu não vou mudar Eu, como eu falei anteriormente aí Eu inverto né, essas duas opções E aqui já tá salvo Terminou aqui Aperta a bolinha X No vazio Terminou Aqui e ali Vamos colocar pronto Mas vamos supor que eu quero criar Outra conta Novamente O que que a gente vai fazer aqui ó Trocar nome Vou criar um novo nome ó Vou vir aqui Vou escrever agora o nome do meu outro irmão Lennon Ó Lennon Terminamos aqui ó Terminou o nome dele Aperta triângulo Configurar o controle Novamente Vocês vão vir nessas duas opções aqui Que são as principais ó Esse treinador você oculta Indicador você bota não E aperta R2 novamente Setinha pro lado Pra botar no alternativo E vamos mudar o R1 pelo R2 Novamente Aperta R2 Pra deixar na defesa E vai ficar assim ó Terminou Bolinha X X E golear eles Beleza galera Gostaram do vídeo Deixe o like Compartilham Se inscrevam no canal E deixem nos comentários aí O que vocês acharam Então Até a próxima Tchau E Fui